Esse sabor aqui é o miojo cremoso de picanha Agora esse daqui, galera, o cheiro desse negócio, gente, não é normal Eu não sei se eu vou conseguir Esse daqui de feijoada, galera, que assim, é chocante que isso existe Oi, eu sou o Matheus E eu sou o Guigo E esse é o Matando o Matheus, a grito No último vídeo que nós fizemos aqui na nossa cozinha, experimentando deliciosos miojos doces Eu fiz uma declaração que dividiu a nação gritinha em dois Sim, chocou a internet, gente, me chocou também Eu tô passada, chocada Causou não só um rebuliço na internet, como uma crise no nosso relacionamento E foi o fato de eu não ser um apreciador, conhecedor, comprador de miojo Em resumo, gente, o Guigo nunca comeu um miojo Comi O de brigadeiro Ah, não, mas isso não conta, né? Notas Nossa A gente fez um vídeo experimentando miojos doces, gente, mas isso não conta, né, gente? Meu bem, você nunca fez miojo? Não Você nunca fez miojo? Não Você nunca fez miojo? Não Como assim? Esse foi o meu primeiro miojo Foi nesse momento que eu descobri Eu tinha que experimentar miojo A minha família, a Mônica Gente, a Mônica, como pode, né? As crianças vendendo maçã, vendendo nuggets, gente, trabalho infantil Mas enfim, vamos para a cozinha pra gente começar esse vídeo, começar essa degustação Esse Masterchef de miojos que a gente vai fazer aqui hoje Parece que não foram feitos por Deus, né? Gente, o Guigo tem um paladar refinado, sabe? Ele não come qualquer coisa Então eu tô muito curioso, assim Porque miojo é uma coisa que é muito amada pelos brasileiros, né? Eu acho que muita gente teve... Eu tive na minha adolescência, minha alimentação era a base de miojo Eu tirava todos os meus nutrientes do miojo Eu tô curioso pra saber qual vai ser a relação do Guigo Pra muitas pessoas, assim, né? Que tem o miojo no paladar afetivo É uma comidinha, assim, de conforto, às vezes E é por isso mesmo que esse vídeo vai prestar Porque eu não tenho isso Meu paladar é virgem E eu vou experimentar tudo pela primeira vez Sem a lente da nostalgia Então vamos nessa, gente Vamos nos deliciar Ou não, né? Vai saber Amacha Um, dois, três e... Bem, gente, estamos aqui na nossa cozinha E a gente vai começar, então, a preparar todos esses miojos Eu selecionei sete miojos baseados no que o povo pediu É, gente, é Porque aqui tá matando, matando, grito O que vocês pedem sorrindo a gente faz chorando Então, eu vou apresentar aqui pra vocês O que vocês me falaram que a gente tinha que provar lá no meu Instagram Os dois primeiros são os mais queridinhos, né? Da população brasileira Que são o miojo Galinha Canipira Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha Mas não é só da academia É porque ela é boa mesmo E o miojo de tomate suave da turma da Mônica É inovador e revolucionário? É, sim, extraordinário É excepcional É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida Aparentemente, esses foram, assim, os que marcaram uma geração Sim, com certeza Você comia esse? Comia, esses dois eram os meus dois favoritos Olha só De galinha caipira, gente Hum, chega manteiga, né? Gente, que delícia Nossa, que delícia Pensa numa delícia Delícia demais 59% de soja Não, e são sete miojos, né? É, sete miojos Sete, são sete Realmente um sacrifício Esse pode ser o último vídeo Que é matando o Matheus É um gajo bastante, viu gente? Aproveita pra interagir bastante E aí, além desses dois Que foram, assim, os mais pedidos Eu achei também no supermercado Dois Não só me chamaram a atenção Como me chocaram um pouco também O miojo Cremoso de picanha Não, ele já é de picanha Que é um sabor, assim, é um corte específico E não é porque Eu acho engraçadíssimo Não é tipo sabor carne É, é picanha E ele é cremoso Não, e qual o contexto Pra você fazer um macarrão com picanha? O que foi que você usou Pra você poder fazer Um macarrão com picanha? O outro que me chamou Muita atenção lá no supermercado É esse aqui De salada Sabor Cisa O mais curioso É que esse Não é pra ser comido quente É pra você fazer E comer frio Além de comer frio Eles ainda indicam Que você coma, gente Na companhia de uma salada Ali misturada com alface É um pedacinho de quente Eu não sei se vai estar por caldo, olha Pão Esse daqui eu nunca vi Isso na minha vida É, esse aqui Miojo frio Esse aqui é chocante E sem água Ele não tem caldo, tá bom? É, você aparentemente cozinha O macarrão Tira e deixa ele esfriar Tô vendo a primeira vez esse Tô vendo pela primeira vez E além desses quatro miojos Eu peguei três Que muitas pessoas Podem até dizer que não são miojos Mas, gente É miojo sim É a mesma coisa Enfim Eu sei que provavelmente Eu vou provocar reações de ódio Dizendo isso Mas Que são Esses três Cup noodles aqui Que é o primo mais rico do miojo, né, gente Assim É, na verdade assim Não deixa de ser um miojo Só que em vez de você jogar na panela Você faz o processo contrário Você joga água quente em cima dele É mais preguiçoso do que o meu É, é mais preguiçoso Hoje eu vim falar sobre a geração preguiça E é o primeiro vídeo em que eu vou falar mal de mim mesmo E da minha geração Esse daqui de feijoada, galera Que assim É Tem esse daqui também de frutos do mar E esse daqui de yakisoba Yakisoba é tradicional, né Considerando o Brasil que a gente vive É a única chance que a gente tem realmente de comer picanha Aí, tá isso Bateu vontade de comer picanha, gente Tá sem dinheiro Vamos comer o miojinho de picanha Aproveita e já deixa aí nos comentários Quais são os sabores favoritos de vocês Será que galinha caipira ia tomar? Com certeza Galinha caipira Com certeza Mas eu quero saber Talvez, né, tem algumas pessoas aí Que tem as suas formas específicas de fazer De incrementar os seus miojos também Porque, cara, isso é receita, né, gente São segredinhos Resolvi avaliar esses miojos aqui em três critérios Um deles, o sabor, né, gente Fundamental Se o sabor entrega o que promete O segundo, que é a aparência Porque como vimos com os miojos doces A aparência Era uma questão importante E o terceiro fator é Compraria de novo ou não Que também é fundamental Fundamental Eu acho que assim, na questão estética Eu tô curioso, né Porque o Guigo, gente, o Guigo não gosta de comida feia Não gosta de comida feia A comida pode estar uma delícia Normalmente até o Guigo mesmo faz uma comida deliciosa Mas se a comida não estiver, assim, esplendorosa Um escândalo de beleza Ele não come Eu não como Não come, gente Não, a gente, comida feia, ele não come Não como Então vamos lá, gente Pra começar aqui a gente fazer os nossos miojos Eu vou pegar já aqui a minha... Como é que é o nome disso? Doula? Não, doula é outra coisa Doula é um negócio de gravidez De gravidez Doma É Eu ganhei isso aqui, ó Pra poder cozinhar das nossas agentes Pri, Gabi E eu vou usar agora Afinal de contas Você não quer, né Ao fazer o seu miojo de picanha Sujar a sua roupa Claro que não De picanha Até porque pode até mesmo corroer o tecido A gente vai começar a fazer pelo de salada Porque o de salada precisa esfriar E depois a gente vai fazendo o resto aqui Então conta pra mim, Guigo Como que é o passo a passo de um miojo? Com prazer Não, não, sem ler, sem ler Tem que perder a água? Não, na água fria Sabe uma coisa que eu adorava fazer quando eu era criança? Eu abria a embalagem de miojo e ficava comendo um cru Nossa, que sabor E aí se eu jogasse o pozinho em cima ainda Dava um... Eu vou usar um pozinho Esmagava tudo Aí depois você jogava o temperinho e ficava fazendo o snack Nossa senhora Se você quiser a gente pode fazer isso aqui pra você experimentar o salado Não, muito obrigado Conta um pouco aí da sua história Da minha história com miojo? É Inexistente, né? Acabei de comprar, não existe Mas existe um motivo, né? Pra você nunca ter comido miojo É, sim Gente, o que acontece? Eu morava, né, no interior de Goiás e tal A gente fazia muitas das refeições principais do dia na casa da minha avó E a minha avó, ela era uma pessoa meio... Ainda nem chata pra comer Mas meio neurótica com essas coisas de tipo... Alimentação De alimentação Então a gente não... Meio que podia comer miojo A gente não podia comer miojo Ela fumava e bebia Mas com alimentação Ah, mas a alimentação tem que ser natural Uma salada e uma garrafa de cerveja É, mas eu não podia comer miojo É um pouco de tofu, um pouco de cigarro É, um pouquinho de cervejinha Uma droga, uma salada Exatamente Olha aqui a saladinha, ó É, a salada aqui Vou botar até um pãozinho no forno, né? Vou botar um pãozinho... Ah, na torradeira Pra fazer a cisacelite Ah, pra fazer um fruton, né, gente? É, é É, é, é É porque realmente eles falam que no modo de preparo você tem que pegar o macarrão e misturar com salada Que é pra você comer o macarrão como se fosse uma salada Essa patia primeira aqui, xexelenta, eu não faço, não Faz ela Não Ah, porra isso, né, porque é bom que a gente se livra dessa... Bem como a Vanille já falava, gente A segunda que vem depois dela Ela também é meio anormal mesmo Não é Não é normal Eu como todas, eu não deixo nenhuma de fora Eu botei, enquanto isso, já botei o pãozinho ali pra gente fazer um cruton Aí você dá aquela misturada Agora, gente, a finalização da nossa saladinha cisna de miojo, é claro Não poderia faltar essa fatia xexelenta de pão Não é xexelenta É xexelenta, sim Vou cortar aqui na tesoura mesmo, porque eu tô sem paciência E depois a gente, claro, né, finaliza com um toque de alface Alface Mas a magia do miojo, né, gente, tá em incremental Olha esses pedacinhos queimados aqui, ó Olha os crutons, essa delícia A gente vai fazer os outros três e o cup noodles É só botar água quente, né? É só botar água quente Pessoal, gente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui inédita nesse canal Que é ligar pra senhora, minha mãe Ó, eu falo alguma coisa ou não? Não, fica de lado por enquanto, cara Pra ela não saber que tá gravando Oi? Oi, fia Tudo bem? Tudo, você tá no Viva Voz, viu? Ah, não pode falar mal do Matheus então não, né? Não, não pode Escuta, é só porque é pra falar aqui pro Matheus aqui que tá duvidando de mim Eu comia miojo quando eu era criança? Nunca comeu Nunca comi Por quê? Ué, meu filho Em casa a gente não comprava miojo não, ó E quem era chato pra comer? Quem era chato pra comer? Você O que que ia acontecer se a gente chegasse com miojo na casa da minha avó? Ela ia vomitar Matheus, que não é meu esposo Só é chato pra comer, né? Muito chato Aliás, você sabe o que é problema que eu sou chato pra comer? Se a gente fosse escrito lá, ele ia ser chamado Nossa, eu acho que o Guigo ia deixar o prato, viu? Ele falou com certeza que ele ia deixar o prato Então tá bom, então deixa Pronto, tá aí a prova, tá bom? Fomos direto a fonte Provas, analismo, investigativo Humilhações sofridas pela própria mãe A gente comprovando aqui então que eu realmente não comia miojo Pra acabar com essa história de fake news Enquanto o nosso miojinho de salada esfria, né gente? Pra comer aquela saladinha assim, bem fresca Com temperatura ambiente Com uma alfacezinha crocante Um fio de azeite Nós vamos fazer os outros miojos enquanto isso Pra experimentar todos de uma vez só E dar as avaliações do Guigo, né? Eu não vou avaliar não Eu vou comer só porque eu tô com fome mesmo Dizer o que que eu acho Não, mas tem uns aqui que você não conhece Tem que avaliar também É Então tá bom Então eu vou avaliar também Então eu vou avaliar tudo bem Então vamos lá Vai dia da edição, ó Ó, transição Essa é a transição? E aí a transição, né? Transição Eu só experimentei galinha caipira e tomate Que eu já conheço É, o sabor O sabor Mas esses aqui, por exemplo Esse flutu do mar aqui Nossa, o cheiro desse Eu tampo até ele melhor Se bobear Se bobear a gente pode até cortar ele do vídeo E botar uma censura em todos os momentos que ele aparece E fingir que ele não aconteceu, gente Sim O cheiro tá uma coisa pavorosa, gente É, horroroso O cheiro é muito ruim Subiu aqui E lembrando Que a gente vai avaliar aqui Sabor Aparência E se a gente compraria de novo esse miojo ou não Começando, então, pelo de salada Porque era o que tinha que esfriar pra gente poder comer Era fundamental fazer uma salada, de fato E acrescentar no macarrão Pra ter a experiência completa Que foi exatamente o que a gente fez Eu acho Aparência, esse é o mais bonito Tá o mais bonito Até porque tem a saladinha Tem uma gama de cores aqui É, esse daqui A aparência, eu acho que esse daqui foi o mais bonito Esse aqui, eu acho que ele tá com potencial, sabia? Mas deixa eu ficar de calma Ah, pera, pera Falta um azeitinho, né Pra nossa salada Por que você tira esse azeite? Nossa Você tem que sempre estar preparado, gente Você nunca sabe quando você vai comer uma saladinha Fica com o azeitinho aí preparado, né Uma pimentinha pra dar um Um toque final, assim, né A gente, miojo sem incrementar É um miojo triste aí, ó Agora sim Vai ser difícil pegar eles Porque todos eles já blocaram, né Gente Vou pegar aqui com um pedacinho de alface Com um pedacinho de pão pra experimentar Olha, generosa a garfada que eu vou dar O cheiro agora que eu botei azeite Tá uma delícia, né É, tá com cheiro de azeite, né Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada Nem o tempero que tava com cheiro de queijo de pozinho Deu gosto Não tem gosto de nada Não sei se isso... É uma bênção, né Ou é um problema O que deu o gosto foi o que a gente incrementou Uhum Tô sentindo gosto de alface, pão e azeite É Agora no macarrão Vou experimentar só o macarrão puro Um tempero bem suave Gente, o macarrão puro não tem gosto de nada De 1 a 10 A aparência desse daqui eu acho nota 10 Nota 10 É o mais bonito Mas por nossa conta também, viu Então esse aqui é um pouco injusto a aparência Porque é a gente que fez ele ficar bonito Sim Agora sabor Eu daria nota 5 Porque não é ruim, mas também não é bom É, na verdade o sabor não está aqui É, não tem sabor Não tem sabor Esse não tem sabor E compraria de novo? Não É, eu também realmente Família Nissin, perdão Mas esse daqui eu vou deixar pra depois É insignificante, insuça Pálida e monótona Tá bom Infelizmente eu não compraria de novo Até porque esse dá mais trabalho Porque miojo é uma coisa pra ser rápido e fácil, né A gente teve que incrementar ele com alface e pão O que já tava perdendo um pouquinho, assim, do... O propósito do miojo, né Também acho E o fato dele não ter o caldo e o tempero ser muito fraco Você pode pegar qualquer outro miojo aí e colocar... Só cozinhar Só cozinhar Só cozinhar, tirar água que vai ser esse miojo aqui, então... Aqui, ó Cesar salad Por enquanto ele está... Vamos botar aqui na posição, né Agora o segundo que a gente fez foi o de galinha caipira Ai, gente... Nem precisava ter os outros indicados Vamos acabar com isso Dá o Oscar pra ele e pronto Ah, o de galinha caipira Nossa, esse daqui também virou um blocão Vou ter que fazer assim, ó É o colágeno, né, do frango O daquel Isso daqui eu acho que é o que eu mais tenho memória afetiva Aparência 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 de miojo normal Aparência é nota 5, não é bonito Nossa, nota 5? Tá, então deixa eu reformular Não, a nota é sua Aparência pra mim é nota... É que eu tenho que comparar com os outros É Eu diria que a aparência dele é nota 8 Claro, padrão miojos, né, gente Na verdade, assim, não tem como ficar muito mais bonito que isso aqui É, tem razão Então, ah, nota 10 Não É, nota 7 de aparência Eu acho que a gente vai ter que cancelar esse sistema de notas Que não tá funcionando Não Vamos experimentar, vamos lá Esse é o que eu já conheço Esse sim é praticamente o seu primeiro miojo na vida Porque esse sim é o miojo tradicional Mas eu já vi pela sua cara Assim, gente, é muito salgado, né? É, miojo é salgado Sempre foi Tem notas de galinha caipira? Tem Talvez não é uma galinha dessa É uma galinha, talvez, de antepassados, assim Que em algum momento ela passou aí É, esse daqui me surpreendeu Sim Eu pensei que fosse ser pior Como você se sente falando isso aqui agora? Com sede Sabia, depois de dar uma gafada Eu senti uma certa sede Não, obrigado, eu dei uma água Ai, gente, miojo de galinha caipira é miojo de galinha caipira, né? É o tradicional É o que o povo já conhece Que o povo ama Pra mim é isso Eu não tenho nem o que dizer Apenas comer Clássicos São clássicos É, esse daqui é o Eu acho Esse aqui deve ser o mais vendido, né? Tipo, um dos mais vendidos Eu acho que deve ser É inovador? Não Mas durante esses três minutos de cozimento Cria-se ali um local Um lugar tão aconchegante Tão reconfortante Ele é melhor ou ele é pior que o de Cesar Salad? Melhor que o de Cesar Salad? Melhor? Melhor? Então ele vai pra primeiro lugar aqui Com certeza Tá Querida, entre Agora a gente vai experimentar o de tomate suave da Turma da Mônica Outro clássico Gente, inclusive Quando eu fui comprar esses miojos no supermercado Eu saí com um carrinho do supermercado Com sete miojos Assim, com um sabor mais bizarro que o outro Eu senti um certo julgamento na moça do caixa, sabia? Ela me olhou meio assim Gente, esse daqui é querido por muitas pessoas Muitas Um dos mais amados É um dos que tem mais uma legião de fãs fervorosa Foi o segundo mais pedido no meu Instagram Depois do de galinha caipira Esse eu não lembro de como era Acho que eu tô achando muito ousado Em pegar uma garfada muito grande Pegar um pouco menos Mistério Gente, eu não gostei não Notas O que você achou desse sabor? Assim, gente, começa com o Guigo Você não é o maior fã de tomates do mundo, né? Mas é porque não tem gosto de tomate, não é muito assim Esse aqui, na verdade, gente Eu vou falar uma coisa bem polêmica Eu vou falar Eu não ia falar, não Eu vou falar É pra falar a verdade? Eu vou falar Por mais que seja tomate Ele ainda me lembra notas da galinha caipira Uhum Meio que é fino, né? Uhum Ah, mas esse é gostoso também É, não é Não, agora eu tô É porque o paladar demora um tempo, assim Pra adaptar Também é comível Eu tenho que parar de falar isso, né? Esqueça Comível Mas, olha só Importante Eu achei o de galinha melhor Eu também Não, eu acho o de galinha melhor Os fãs do miojinho de tomate Que me desculpem, gente Mas, para mim Ó, vazou aí, ó O de galinha caipira Não tem competição ainda É, o de galinha caipira Foi melhor Mas ele é melhor Que o de scissor salad Então ele tá em segundo lugar No nosso ranking Sim, tá em segundo lugar Pode entrar, querido Nota Nota pra aparência Aparência? Ó, ó Falar uma coisa Eu sei que ele tem muitos fãs Eu vou ter que ser muito corajoso mesmo Mas, gente Esse tom de vermelho Não existe na natureza, né? É meio estranho, assim O tom de O tom de vermelho que fica Mas tudo bem, assim Tudo bem Tem seu valor, né? O de scissor salad Mais bonito Ah, é o de scissor salad É o mais bonito Mas o de galinha caipira É o mais gostoso É o mais gostoso E esse daqui Ficou no meio termo E esse daqui O de scissor salad Não é o mais gostoso Porque ele não tem gosto de nada O de galinha caipira Dez? Comível Ué, mas esse sistema de notas Não tá funcionando Não, eu tô fazendo um ranking Eu decidi que eu vou fazer um ranking Ah, vai ser um ranking Porque a gente vai falar as coisas E a gente vai fazer um ranking Beleza, então Então esse é segundo lugar Segundo lugar É segundo lugar Segundo lugar Palmas pro Tomás Parabéns Agora, gente O de frutos do mar Uuuuh Nem combina aqui, ó Uuuuh Nem chegou Agora, gente Esse sabor aqui É É meio chocante Porque o de picanha é cremosa É, gente E a aparência dele Não é uma coisa, assim Que chama, assim O apetite Está com aquela aparência De quem, obviamente Apanhou muito da vida O cheiro também Tem cheiro de fumaça Você não achou? Tem cheiro de fumaça Parece uma coisa que pegou fogo Nossa, eu tô com o doutor como Que eu já tô revirando o negócio aqui Vamos dar uma mexida nele Pra melhorar A gente não almoçou, tá, gente? Então isso aqui é realmente O nosso degustação de chef De miojos Porque como a gente tá gravando, né? Fica meio parado aqui É bom dar uma mexidinha Pra poder dar uma renovada aqui Aí já melhorou a aparência Mas mesmo assim, né? Bonito Deixa eu sentir o cheiro O cheiro realmente É cheiro de fumaça É cheiro de fumaça Eles devem botar aquele tempero Que é fumaça em pó É Pra parecer churrasco Porque picanha, né? Foda, né, gente? Fala que tem picanha Gente, eu não entendo Essa coisa das pessoas Ficarem comprando coisa sabor churrasco Sabe uma coisa que eu não entendo também? Aproveitando que você tá falando isso aí Eu não gosto muito de produtos Que teoricamente é pra ter gosto De uma coisa que não faz sentido Que é uma receita inteira, né? É Tipo sabor Biscoito sabor torta de limão É, isso Por que que não é sabor limão? É sabor torta de limão Exatamente Batata sabor Frango grelhado com alcaparra Tipo, gente, que p*** Então vamos lá, né? Após deixar dentro Sabe o que que tem gosto desse aqui? Gosto de salgadinho Com gosto de carne Parece aqueles salgadinhos fritos Bequenzito Parece baconzito É o mesmo gosto É gosto de carne artificial Eu não gosto de gosto de carne artificial Não Não gosto Mas olha Eu aqui como porta-voz da família Nissin Eu posso dizer que esse daqui Não é tão ruim A família vai te deserdar Depois desses comentários aí Não é tão ruim Você vai ser o chagabravanel deles Não é tão ruim quanto eu achei Eu também achei que ia ser pior Eu tava pronto assim Pra sair correndo Eu tava achando que ia ser pior Até porque Já é de picanha E ainda é cremoso Ou seja, um creme de picanha E cremoso ele não é cremoso Cremoso é onde? Onde tá o creme aqui? Ele tá igual os outros na real Não entendi por que ele é cremoso Bom, esse daqui Por lá fora Último lugar Último lugar até agora Último lugar Com certeza Primeiro lugar, por enquanto Galinha caipira Reinando o Supremo Segundo tomate Um tomatinho Terceiro lugar A saladinha César E quatro de picanha Foi o pior até agora Foi O único mistério aqui É por que raios Alguém financiou Um desastre como esse Agora desses daqui Vamos por ordem de Que eu fiz Feijoada primeiro Hum Gente Primeiro vamos ao cheiro A aparência disso gente Tem cheiro de caldo pronto De galinha Mas não era pra ter gosto de galinha Não, falando cheiro Não era pra ter cheiro de galinha Tem cheiro de louro De feijão Agora Além de Feijoada Diferente de feijão Então tem pedaço de carne Ou não tem Porque na foto Tem uns pedaços De umas linguiças Aqui ó Deixa eu ver Aqui os ingredientes Pera aí Não sei se tá falando Se tem carne De fato Tá falando que pode Conter camarão E caranguejo Vamos lá né Aqui ó Peguei aqui Um negócio aqui Nossa 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 Por que tem esse gosto Nossa Não Ai gente Não Não Nossa É muito ruim esse Mas sabe qual que é o problema Gente Eu não gosto de falar mal das coisas Aí eu chego pra fazer um vídeo desse Comer um capdudo de feijoada O que que eu faço Corta né Corta a sua participação Vamos assim Próximo gente Não Eu não sei o que que tem desse Mas o gosto artificial dele É muito forte Nossa É muito forte Eu acho que não precisava ser tão forte Porque é gosto de feijão Se tivesse um gostinho de feijão É Só de feijão né Olha só Tem feijão aqui Tem tipo 3 bagas de feijão né Um pedacinho de carne misteriosos aqui também Não gente Nossa Essa desfeijoada É impressionante que não tem gosto de feijão Não Que gosto é esse Parece que ativaram um novo sabor na minha língua Que eu nem sabia que existia E eu não gostei É esse daqui vai pro último lugar eu acho Último lugar com certeza É pior em dúvida do que o de carne Vou chegar aqui pro lado pra dar espaço para todos Vou dar um pouquinho de água aqui também Nossa necessário Não mas deixa a água Tem mais miojo ainda Acabou Nossa de frutos do mar eu tô Não mas é o próximo de frutos do mar Tá chegando né gente É o próximo Tá chegando E a quiçoba E a quiçoba eu acho que vai ser tranquilo Teoricamente a quiçoba é mais de boa né A mesma carne da feijoada é igualzinha Quase não tem nada ali Esse aqui além do macarrão Esse assim gente Depois de vivenciar o sabor da feijoada É o que eu ia falar É injusto É até difícil julgar O que da feijoada é muito ruim Qualquer coisa que você coloca na boca Depois de comer esse de feijoada Vai ficar mais gostoso Ai vou até pegar um pouquinho de caninha caipira aqui Pra tornar o sabor Um pouquinho de caninha caipira Uma alface aqui também Um pãozinho E você trata de comer tá Que a gente não vai almoçar nada além disso não Penúltimo lugar né Concorda? Penúltimo lugar sem dúvidas Esse daí pode botar em último Agora esse daqui galera O cheiro desse negócio Gente não é normal Eu não sei se eu vou conseguir É inspirado no que vendem lá no Japão Mas gente o cheiro disso É porque câmera não tem cheiro Nossa gente não tá morto Gente o cheiro desse negócio Nossa é muito fedido gente Parece final de feira Quando os peixes já estão ficando podres O que é isso aqui? É polvo? É polvo Gente é chocante É chocante É chocante que isso existe Assim é porque pra minha aparência ainda vale Mas o cheiro Nossa Parece que tacaram peixe cru aqui dentro de casa Nossa o cheiro galera Ó você trata de pegar um pedacinho de polvo tá Solta o cachorro Solta o cachorro pra comer Aqui ó o polvo ó Vou mostrar pra pessoa do polvo Deus sou eu de novo Deus sou eu mais uma vez Pedindo orientação Minhas observações Primeiro de tudo O gosto não é tão ruim quanto o sabor Quanto o cheiro Nossa a textura desse polvo A textura é isso que eu ia falar Nossa É isso que eu ia falar A textura do polvo gente parece um chiclete O sabor do macarrão e do tempero Não é terrível Quanto o cheiro né É porque o cheiro gente Gente vocês não estão entendendo esse cheiro Subiu assim Nossa se você levar isso aqui pro escritório Vai ter de estar E fizer isso aqui no almoço Demitido É justa causa Justa causa Nossa o cheiro é muito forte Mas o sabor não é tão ruim Agora Tá tão difícil Tá tão difícil de molhar Acho que eu não vou conseguir Tem muitos pedacinhos aqui Ah tá muito seco Eu não vou conseguir Tá tão seco Eu acho que eu não vou conseguir Esses pedacinhos de frutos do mar É o que mata Tá muito difícil É o que deixa ruim o capítulo dos frutos do mar É uma textura Ó vou comer mais um pouco Pra não dar pra falar mais Gente eu tô mastigando até agora O negócio não vai Mas a questão agora é Pior ou melhor que o de feijoada Acho que a gente vai ter que fazer assim ó Empatado? Não o público não vai permitir isso Gente esses aqui são os piores mas Qual é pior? Não o cheiro não tem condição De cheiro esse aqui Mas esse cheiro também é bem ruim Esse cheiro Mas não bate esse cheiro Não bate não Ai desculpa Mas sabe qual que é o problema gente? Eu não gosto de falar mal das coisas Eu não gosto de falar mal das coisas Ah a gente quer pedir perdão pra família de sim E sim eu amo o de galinha caipira E o de tomate Tá em primeiro lugar ó Gente até o de caesar salad E compraria de novo? Não Vou explicar pra vocês Tampo o nariz Come o de feijoada primeiro Dá aquela neutralizada na sua língua Aí dá pra comer isso daqui Eu acho que o de feijoada ainda É porque eu achei o de feijoada mais tóxico Vamos experimentar de novo? Ah vamos Não a gente tem que dar uma nota justa pro povo Não é gente? É Não é gente Também então peraí Nossa o de feijão é muito ruim Tinha esquecido É muito ruim Será que o feijão vai desbancar isso daqui como o pior? O cheiro desse daqui é pior Não tem dúvida Mas o cheiro desse daqui não fica muito atrás Não fica muito atrás Mas aquele ali é de fazer desmaiar Mas esse daqui é de desacordar Um desmaia e o outro acorda O sabor desse daqui é bem pior Então eu acho que esse aqui continua sendo a pior invenção da família Nissin E o de feijoada é o grande vencedor como o pior miojo que a gente experimentou Palmas para o pior de todos Não tem pra ninguém O de galinha caipira e de tomate Ninguém tira a coroa Qual que você compraria de novo? Não De galinha caipira De tomate É só esse Porque esse daqui qualquer um faz esse Esse daqui não tem gosto e não tem caldo Então qualquer um faz ele Esse daqui eu particularmente Matheus, pessoa física Não gosto de coisa que tem sabor carne Artificial É, sim Não gosto Então assim, de cara eu já sabia que eu não ia gostar Agora ainda mais carne cremosa É Não E aí chegando esses dois a gente não tem nem o que dizer né Esse daqui Esse é o meu ranking de uma pessoa que nunca comeu miojo na vida Eu acho que agora ninguém pode me criticar por nunca ter comido miojo Inclusive muita gente falou que era um absurdo Eu e o Matheus a gente morar junto há, sei lá, 3, 4 anos E nunca termos feito miojo juntos Nós não só fizemos um miojo juntos Nós fizemos 7 miojos juntos Fora os doces né Os outros 9 miojos juntos até o momento E conta, você vai continuar comendo? Eu tô com muita fome O que eu compraria de novo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham se divertido Você não compraria de galinha caipira de tomate? Não, não é pra mim Eu acho que a gente tem que saber o que é pra gente O que não é Eu já tô Não é pra mim Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro Olha, o que achou agora que você finalmente experimentou o miojo? O que que eu acho? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Deixa aqui embaixo o que que vocês acharam Se vocês querem um round 2 Uma segunda partida aqui experimentando miojos Porque eu ouvi no supermercado pra vender de costela Nossa gente, é todos os sabores assim É assim, é tipo aquelas feijãozinhas de todos os sabores do Harry Potter Aqui no Brasil já existe há muito tempo, só que é o miojo É assim, dá realmente pra gente comprar mais uns 7 sabores Completamente diferentes um do outro assim E experimentar de novo Sim Eu confesso que eu pelo menos me diverti Achei uma experiência Inovadora Inovadora, transformadora Do melhor ao pior Primeiríssimo lugar, Galinha Raipira Parabéns Parabéns de culiro Tomatinho em segundo Caesar salad em terceiro O de picanha em quarto Melhor que o de feijoada Só o de frutos do mar Mas assim, você ser melhor É tipo você tirar uma nota maior do que a pessoa que tirou a pior nota da sala Não quer dizer muita coisa Competindo com os piores Competindo entre piores E eu quero saber de vocês Qual é o ranking de vocês Dentre os miojos que você já experimentou E dos mais famosos Quais são os seus top 3 pelo menos É Se você já experimentou esse Deixa aqui o seu top 7 Nossa, a gente veio aqui do nada O cheiro do de frutos do mar Bom, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Se você fizer parte da família Nissin Não nos processa Nos perdoe Nos perdoe Manda publis, gente Lembrando que Jesus Falou perdoar e o próximo é a mãe Perdoai Dona Nissin Perdão Não me mata Manda publis Até o próximo vídeo E tchau Nossa, esse daí é impressionante Porque parece que o cheiro Não vai nem ser da cozinha mais, sabe Nossa Sente o cheiro? Não, não quero comer isso não Sente o cheiro? Não Sente o cheiro Não, gente Esse pedido é demais Nossa senhora Isso aqui é pra ser torresmo Esse negocinho? Será que alguém morreu? Será que alguém perdeu um dedo? Credo Não Justificaria isso Ué, na embalagem de um pedacinho de carne Dá pra ver Eu acho que é esses torresinhos Isso aí é carne? A gente vai descobrir Vamos descobrir Gente, esse é o mais vendido no Japão Esse é o mais vendido no Japão? É um dos mais vendidos Mais tradicionais no Japão Como é que pode isso, gente? Pelo amor de Deus Uma civilização civilizada Tipo, um povo evoluído O que é isso? Nossa, esses polvinhos aqui, gente Será que isso é polvo? Mesmo Acho que é um alho, mas não Não, pode ser